Isso é uma massa, né? Isso é uma vez, você vai ter uma vez. Boa noite. O que é isso? 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 Rua Reaper, Rua! Ah! 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 Porque você rolou! Eu acho que você rolou! Você rolou! Você rolou! Defeição! E aí E aí E aí E aí E aí Fugged up! Fugged up! Ethos Ah! É, ah! Tem que Ah! Fugged up Ah! Uh! Ah! O que é isso? F*** F***, eu não sei o que? O que é isso? F***s F***s ly I was around the corner É isso aí? Seu segundo time ele jogou T cents a while Eu sou um 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 What's O que é isso? É isso que eu não me engano. Ah, é isso? Ah, é isso? É isso? Eu percebi que o jogo foi over. Eu acho que ele tinha um novo round. Eeeeh! Play on the game. Surrender Terceira Bolsar E aí E aí